Oi, oi pessoal, Raquel, Educação Tenina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre briga de cães da mesma casa e um caso que a Bruna deixou aqui pelo YouTube pra gente dar uma analisada. Vamos lá. A Bruna disse, oi Raquel, tô numa situação bem complicada em casa. Tenho três cães, duas fêmeas, uma de aproximadamente oito anos e outra de dez meses e um macho de cinco meses. Os dois são filhos da cadela mais velha. As cadelas se dão muito bem com o macho. No entanto, há pouco mais de um mês atrás, as cadelas começaram a se desentender. Desde a primeira briga física, não podem mais se ver. Acaso esteja na presença dos donos que se embaraçam. Creio que tudo começou quando a cadela mais nova começou a querer impor autoridade sobre a mais velha. Quando nós mandávamos a mais velha pra casinha, a mais nova latia no sentido de querer mandar ela pra casinha também. Mas como a mais velha não reagia e era bem tranquila, não imaginávamos no que isso poderia se tornar. Quando estamos fora de casa, deixamos as duas com o peitoral amarradas num local espaçoso com mobilidade uma longe da outra. E quando estamos em casa, alternamos em prender uma e soltar a outra. Mas não sabemos mais o que fazer. Hoje a mais velha conseguiu se soltar enquanto estávamos prendendo a mais nova e acabaram brigando de novo. E minha mãe, pra separar, acabou levando uma mordida que não foi exatamente direcionada a ela. O que você indicaria? Sou muito apegada nas duas e não queria abrir mão de uma. algumas observações. A cadela mais velha era de rua, pegamos ela com aproximadamente um ano e parecia sofrer maus tratos. Sempre foi muito na dela. Super tranquila na maior parte do tempo em sua casinha. A mais nova sempre foi mais alerta, do tipo entrar dentro de casa, socializar mais com os donos e ser mais mimada, pois tivemos que cuidar dela desde o primeiro dia, já que a mais velha teve depressão pós-parto, por trauma e não cuidava dos seus filhotes. Bruna, querida, brigadíssimo pela sua pergunta, tá? Esse é mais um dos casos onde eu sempre falo que por que é tão importante a gente usar a caixa de transporte ou usar protocolos seguros de confinamento. Na minha preferência sempre é caixa de transporte com convívio de cães, tá? Uma coisa que você não mencionou aqui, e eu vou até te perguntar se você quiser complementar depois, é se esses cachorros todos, se eles são castrados. Os pequenos, os mais novos, né? O macho e a fêmea, os filhotes e a mãe. Eu não sei se são, tá? Às vezes a gente, todo mundo que passa por situações como a sua, já viveu o outro lado da moeda, que é exatamente o que você descreveu aqui. Então, pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se vocês voltarem no meu histórico aqui, vocês vão ver que todos os casos de cães que brigam da mesma casa, cães da mesma casa que brigam, na verdade, em algum momento todo mundo se dava bem, até não se darem mais bem. Então, eu sempre falo isso quando eu atendo clientes com casos assim, que é nada acontece até que alguma coisa aconteça. Eles nunca brigaram, até eles brigarem pela primeira vez. Então, os sinais já estavam aí, na verdade, né? Você mesma descreveu aí o que acabou acontecendo. A sua mais velha veio numa situação difícil, ou seja, você resgatou o cachorro por algum motivo, já tinha associações diferentes, experiências diferentes, então era uma cachorra que era talvez mais tímida, ficava mais no espaço dela. Quando ela teve os filhotes, aí a pergunta é, por que ela teve esses filhotes? Com quem ela cruzou e qual foi essa situação, tá? E quando isso aconteceu, você planejou ou isso aconteceu porque você não planejou? Porque isso entra em um segundo ponto, que é, talvez, a gente pensar na nossa responsabilidade de uma maneira mais séria na hora de procriar cães. Mas isso seria um tema pra um outro vídeo. O que é que eu acho que você tem que considerar? Você ficou com dois filhotes. Como você criou esses filhotes? Porque você falou que ela não teve, ela não foi uma mãe que deu tanta atenção aos filhotes, então talvez você tenha que ter criado esses filhotes, você provavelmente teve que dar mamadeira, coisas desse tipo, então esses filhotes ficaram mais dentro de casa, e como você mesmo descreveu, acabaram sendo um pouco mais mimados. Você vai poder perceber aí, no seu próprio histórico que você contou, por que você criou filhotes que, de repente, tiveram a ideia de que eles têm mais habilidade de controle e manipulação do ambiente e dos elementos do ambiente da casa do que essa própria cachorra mais velha, né? O que você, talvez, estava fazendo em algumas situações é você, muitas vezes, deu mais liberdade pros filhotes, você deu mais liberdade de circulação, entra e sai dentro de casa, você deu mais liberdade de interação, talvez estimulou de uma maneira diferente, ao mesmo tempo que você, talvez, muitas vezes disciplinou a sua cachorra mais velha sem disciplinar da mesma maneira os seus filhotes. E o problema não é a disciplina que você deu na cachorra mais velha, o problema é a disciplina que não existiu, talvez, pra esses dois filhotes, tá? Aí o que que acontece? Você não percebe, a coisa normalmente não vira enquanto o cachorro não entra nessa fase de pré-adolescência. E isso é um ponto em comum de todos esses casos. Enquanto um é mais jovenzinho, menos de cinco meses, nada acontece. Depois que vira o oitavo, sétimo, oitavo mês, você começa a ver de verdade um comportamento mais... E é um comportamento que tá mais predisposto à disputa, porque é justamente a fase que o filhote começa a crescer, vira um pré-adolescente, ele começa a forçar mais esses limites. Ele começa a querer de verdade mostrar, entender mais ou menos como a dinâmica da casa funciona e até realmente é onde ele pode ir, né? E é justamente o que essa menor fez. Então, em algum momento, antes ela era mais nova, tudo era relativamente ok, a coisa não explodia tanto, a mãe, na verdade, não reagia da mesma maneira, mas a mãe, melhor do que ninguém, ou qualquer outro cachorro melhor do que ninguém, sabe identificar quando o cachorro atravessa essa linha e passa pra essa fase um pouco mais desafiadora, que é a adolescência, e ela retalhou. Quando ela retalhou, aí você teve justamente o que você tem aí, que são essas brigas feias, tá? Esse protocolo que você tá fazendo, eu não acho legal, tá, Bruna? Você deixar cada uma num canto, você colocar o cachorro no peitoral. Primeiro que o peitoral é um tipo de equipamento que o cachorro pode sair facilmente, tá? Eu já vi isso acontecer várias vezes. O cachorro faz assim, espreme as patas da frente, arrasta pra trás, ele consegue sair. Peitoral é o tipo de equipamento que é feito pra uma coisa exclusiva, que é pro cachorro puxar alguma coisa que tem atrás dele. Eu, assim, de verdade, eu te recomendo investir em caixas de transporte. Assim, eu não sei o tamanho desses cachorros, mas o que você tá fazendo hoje não funciona, tá? Porque o risco é enorme e o seu exemplo aqui é o típico exemplo do que pode acontecer e acabou de acontecer com você. Que é a coisa dos cachorros se soltarem e irem um pra cima do outro. Eu não sei qual a rotina que você tem, o que você faz o dia inteiro, o que você faz com esses cachorros o dia inteiro, mas é crucial você começar do zero, tá? Eu sempre bato nessa tecla com todo mundo que tem dois ou mais cães dentro de casa, porque eu acho que talvez a gente não entenda o grau de responsabilidade que a gente tem quando a gente tem um grupo de cães em casa. A gente sempre tem que lembrar que esses cães são animais, que eles são predadores, que eles têm habilidade e capacidade de realmente agirem como animais. E a gente esquece disso. A gente acaba pensando neles só como essas coisas fofinhas, bonitinhas, que são nossa companhia, que são nosso amor incondicional, toda aquela coisa romântica que a gente pensa, e a gente nunca imagina que esse cenário vai acontecer dentro da nossa casa. E eu acho que pra vocês todos que acompanham meus vídeos aqui, vocês estão vendo a quantidade de vezes que eu respondo perguntas desse tipo. É grave, é super preocupante, e eu acho que tá diretamente relacionado com a forma como a gente cria esses grupos de cães, tá? Grupos de cães são uma responsabilidade enorme, saber entender quem é cada um deles e criar uma rotina específica pra todos eles é uma responsabilidade enorme, demanda muita energia, demanda muito tempo, mas é uma responsabilidade que a gente trouxe pra gente. Então, você não me explicou na sua pergunta, você me explicou o quadro ruim, a situação que tá acontecendo, e o que você quer resolver. Mas talvez você não me disse o que você já tá fazendo, tá? A única coisa que você me disse que você tá fazendo é só separar as duas nesse protocolo de amarrar cada uma num canto da casa com a coleira peitoral com espaço razoável. Isso não é o suficiente, tá? Não é. Minha sugestão pra você seria invista na caixa de transporte, de preferência uma pra cada um desses cachorros. Segundo, considere a castração, tá? Você, eu acho que não caberia mais na sua vida, principalmente diante do quadro que você tá descrevendo, ter mais nenhum cachorro, principalmente no contexto que você tá hoje. Então, seria super importante se você já cortasse esse vínculo, esse ciclo hormonal que esses cachorros têm, isso afeta diretamente o comportamento deles, e aqui não é nem uma questão de entrar no mérito de castrar, é bom ou não, é uma questão de... Aí agora é uma questão de sobrevivência pra você, tá? E uma questão de custo também, considerando que qualquer outra gravidez não planejada traria pra você um custo enorme. E custaria também a segurança dos seus cães que estão aí. Você precisa começar a trabalhar o comportamento de todos eles, tá? Eu não sei... Fica difícil porque eu tenho um gap aí na sua pergunta que eu não sei qual é a sua rotina. Então, você trabalha o dia inteiro, você trabalha meio turno, você trabalha fora de casa, dentro de casa, que horas você sai, que horas você volta, e que horas você dedica pra trabalhar o comportamento desses cães. Não basta a gente ter os cachorros em casa. Não basta a gente gostar dos cachorros. A gente tem que dedicar tempo pra construir o que a gente quer com esses cachorros. Eu quero bons cachorros que saibam viver em grupo, ótimo. Eu vou trabalhar um de cada vez, eu vou inserir um de cada vez dentro da minha casa. Eu vou mostrar pra cada um deles o que cada um deles pode fazer quando eles estão comigo. Dentro, fora de casa, na área externa da casa, na área interna de casa, quando eu sair de casa, quando eu venho visita, quando eu vou pra algum lugar. Tudo isso é um processo que a gente tem que encenar. Não tem jeito, não tem pra onde correr, as coisas não acontecem naturalmente. O seu caso é mais um caso onde talvez faltou orientação, faltou direção, faltou mostrar. Você nunca pode deixar que um cachorro, principalmente um filhote, sinta que ele tem autoridade de disciplinar nenhum outro cachorro da sua família. Se isso já aconteceu lá atrás, já deveria ter sido um sinal, talvez, pra você de que faltou a sua presença aí. Por que que um filhote, na sua presença, entendeu que ele também podia ir lá e disciplinar um cachorro mais velho? Aonde você estava nessa hora pra advogar pela sua cadela mais velha? Então, provavelmente, ela tolerou um comportamento invasivo, que é comum em filhotes, durante um bom tempo, até que ela não tolerou mais. E aí, olha o prejuízo que você tem. Cães que se machucam com uma experiência ruim, e agora, eventualmente, faz com que todo o seu convívio fique muito mais difícil. Então, eu tô falando, eu não tô, a questão aqui não é nem dizer assim, eu tô te dando uma bronca porque você fez tudo errado, mas talvez você nem saiba o que você deveria ter feito. Mas eu acho que o que é importante você lembrar agora é como que eu posso reconstruir. Passo número 1, invista em caixa de transporte, um pra cada um, do tamanho certo, não é barato, mas é um investimento que vai garantir a segurança dos seus cães. Número 2, comece a criar uma rotina pra esses cachorros aonde eles tenham atividade física e desafio mental. O que que são essas coisas? Pelo menos caminhada, pelo menos uma boa caminhada por dia, tá? Você pode até revezar considerando que o seu macho é um cachorro que não tem problema com as fêmeas, então, ele pode acompanhar as duas, mas as duas vão ter que sair separadas, então, você pode sair o macho com a mais velha uma vez, depois o macho com a mais nova uma vez. Caminhada estruturada, você vai provavelmente precisar começar do zero com cada um deles. Cachorro andando do seu lado, ignorando as distrações, uma caminhada bacana, de qualidade. Voltando pra casa, você vai ter que dividir o horário de alimentação, de preferência a alimentação dos treinos. Trabalhar muito, mas muito, muito, muito exercício de duração, tá? Muito, bastante exercício de duração, muito place com esses cachorros na guia, e a caixa de transporte vai te ajudar, por quê? Você pode ter esses cachorros mais seguros dentro da sua casa, bota as caixas de transporte dentro da sua casa, cada um tá no seu espaço, você vai tirar um de cada vez pra trabalhar com um de cada vez. Considere o tempo que você vai ter dentro da caixa de transporte, então, você vai ter que dividir sua rotina pra você fazer todas essas atividades com seus cães e, ao mesmo tempo, permitir que eles passem tempo fora, enquanto eles estão se exercitando e trabalhando com você, tá? Então, assim, o início é muita disciplina, é recolocar as regras no seu lugar, tá? Eu acho que muitos de vocês que têm esse problema de brigas de cães na mesma casa, tudo isso acontece por uma razão simples, algumas razões simples, né? A primeira é muita liberdade, a gente acaba começando invertido, né? Em vez de a gente começar a vida com mais disciplina e mais regras, a gente começa com o contrário, a gente acaba dando muita liberdade pra esses cães e a gente só acaba tomando... A gente só toma consciência, na verdade, do tamanho do erro quando alguma coisa muito grave acontece, quando, na verdade, se a gente tivesse feito o caminho inverso, talvez você tivesse chegado agora numa situação bem melhor. Então, você vai ter que voltar pra estar casero, como se todo mundo tivesse acabado de chegar na sua casa ontem. Não tem preferência, as regras têm que valer pra todo mundo, tá? Então, todo mundo usa a caixa de transporte, todo mundo só se alimenta na caixa de transporte ou durante os treinos. Você vai revezar e fazer um rodízio enquanto um tá na caixa de transporte, o outro tá trabalhando com você. Enquanto um tá na caixa de transporte, dois tão caminhando com você. Você vai voltar, você não vai correr risco nenhum, porque você só vai tirar um da caixa de transporte quando o outro já estiver dentro. Então, você tem um bom trabalho pela frente, tá? Um bom trabalho pela frente, de verdade. Sugestões. Se tudo isso parecer pra você muito difícil e você não souber pra onde começar, chame ajuda profissional. Mas, de verdade, assim, pra todos vocês, gente, eu sei que muita gente tem uma certa resistência à caixa de transporte, eu sempre falo isso aqui. Mas, cara, é a coisa mais, talvez um dos equipamentos mais essenciais que vocês podem ter, principalmente pra quem tem dois ou mais cães na mesma casa. Se vocês querem evitar problema, comecem do início. Não deixe o problema escalar, não deixe a coisa ficar mais complicada pra vocês começarem a implementar esse tipo de regra. O uso da caixa de transporte, ele elimina comportamento destrutivo, xixi e cocô no lugar errado, brigas de cães na mesma casa, comportamento dominante, cachorro agitado demais. Tudo isso você pode eliminar se você criar uma boa rotina com o uso da caixa de transporte. Mais uma vez, caixa de transporte não significa que o seu cachorro vai ficar lá dentro o dia inteiro. Caixa de transporte significa que você vai ter que fazer mais parte da vida do seu cachorro, porque você vai ser responsável por dividir a rotina dele pra que ele tenha tudo no mesmo dia na medida certa. Então, isso significa que você tem que ser mais presente, dedicar mais tempo, mais energia pra educação desses cães. Tá, Bruna? Pense direitinho sobre isso. Eu acho que faltou alguns pedaços, faltaram algumas informações pra eu poder te dar uma resposta talvez um pouco mais completa, mas essa é a sensação que eu tive. Eu acho que faltou entender um pouco melhor o seu lado da moeda, o seu contexto de família, quantas pessoas vivem na sua casa, como cada um lida com cada um desses cachorros, e o que é que você faz hoje no sentido de orientação pra essa turminha aí. Tá bom, Bruna? Obrigada mais uma vez por ter compartilhado o seu caso e ter mandado a sua pergunta. Espero que eu tenha te ajudado um pouquinho e pra todos vocês que têm esse tipo de problema, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá? Mas eu sempre me fico super preocupada quando eu escuto esses casos, porque eles estão acontecendo cada vez com mais frequência e eu acho que a gente tem que ficar super atento e prestar muita atenção numa palavra que é prevenção, tá? Não deixe a coisa escalar. Começou a ficar um pouquinho estranho, chama ajuda imediatamente, separa o grupo e vamos começar do zero. É por aí, tá? Cada vez mais... Claro que a gente precisa ser cada vez mais presente. A gente não pode deixar esses cachorros se virarem do jeito deles, a gente tem que fazer parte do processo cada vez mais e quanto mais presente a gente for, melhor vai ser pra eles. Tá bom? Obrigada, Bruna, querida. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.